O Clube dos 20, uma pelada organizada há mais de 15 anos, realizou seu décimo encontro de final de ano com a pelada entre os amigos. Três times foram divididos, Vasco da Gama, Flamengo e o resto do mundo, que são os torcedores dos demais clubes brasileiros. No primeiro confronto, o Vasco enfrentou a equipe do resto do mundo e venceu por 1 a 0, com esse gol de Luiz, que faz uma boa jogada e chuta forte para estufar a rede. Veja outra vez, o gol de Luiz para o Vasco da Gama. O resto do mundo ainda tentou chegar ao gol adversário, mas Felipe estava bem no gol e defendeu as invertidas, enquanto a bola rola no campo. Nas arquibancadas, as esposas e os filhos observam tudo. Algumas ainda arriscam a torcer. É mais uma festa de confraternização de final de ano da pelada do Clube dos 20. O meio atacante Jorge Luiz, o Jacaré, venceu a primeira partida e fala empolgado de sua equipe. A confraternização é os amigos, todo mundo que torce pelo Vasco, vem com o uniforme do Vasco, do Flamengo e como os outros times não dão um time completo, se forma o resto do mundo. E nessa primeira partida, no Vasco e no resto do mundo, nós saímos vitoriosos, vamos esperar agora eles dois se enfrentarem, para meter a peia nesse Flamengo. O importante também é essa confraternização, essa alegria de vocês aqui, os sócios do clube, né Jorge? Com certeza, aqui é um clube só de amigos, nós conhecemos há mais de 25 anos, 30 anos, eu, Paulo Henrique, Luiz, Marquinhos, Jorge Tijolo, Jorge Áudio, são tantos aqui que dá para falar todos. Amigos desde a infância mesmo, 12, 13 anos e fundamos esse clube e essa alegria só, um clube bem família, como vocês podem ver, e todo ano tem essa confraternização. Para o presidente do Clube dos 20, contador Francisco Brito, essa união já vem de longas datas e a confraternização é o mais importante entre os amigos e familiares dos peladeiros. É uma tradição e a gente se sente prestigiado pela sua presença aqui, aonde vai divulgar esse meio de peladeiros, antigos jogadores de futebol, aonde faz no final de ano uma festa para reunir os amigos, e confraternizar entre si no final de ano natal, então isso é todo ano, é sagrado, já estamos há 20 anos fazendo isso e vamos continuar até onde aguentar. Agora, é importante, como você disse, já está há 20 anos fazendo isso, é um clube de amigos que foi fundado para isso, e a confraternização Flamengo e Vasco vão chegar nessa grande final? Eu acho que possivelmente vai dar Flamengo, pelo que eu estou vendo, o resto do mundo já perdeu, então vai jogar com o Flamengo, nós estamos garantindo que vamos ganhar, mas vamos tentar. Se der tudo certo, vai ser final Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco.